A integração entre os alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Administração gerou importantes projetos que foram apresentados para clientes reais em um pitch. É um momento importante para os alunos que eles estão no meio de um projeto que integra os alunos de tecnologia e os alunos de administração. Então, eles têm essa visão de negócios por meio do pessoal de ADM, dos alunos de ADM, e a visão de tecnologia nesse novo mundo que, cada vez mais, não adianta só saber de gestão e não saber dessa transformação digital, dessa tecnologia. Então, a integração dos dois grupos de alunos são importantes para que eles consigam, de fato, desenvolver um bom trabalho. Eu acredito que auxilia eles na formação profissional, para eles já terem uma noção, tanto na parte prática da profissão, quanto também para ter uma visão da pós-graduação, do mestrado, da área acadêmica, a importância que tem um curso de especialização, mestrado, doutorado, tanto para a vida profissional na prática, quanto para a academia. Então, foi muito legal, assim, a gente se envolver todos juntos, né, adquirir conhecimento, acredito que vai auxiliar muito lá na frente. Já está auxiliando bastante, né, o nosso crescimento profissional, com conhecimento dentro da Unimar e lá no mercado de trabalho também. Trabalho bastante a comunicação entre pessoas de diferente área, a gente pesquisar, a gente procurar, encontrar da onde tirar a informação e realmente desenvolver, não pegar um projeto em andamento que nem a gente é acostumado, ou uma coisa que o professor já passa, a gente criar o nosso projeto. Legenda Adriana Zanotto